Vem pro futebolado! Pega a bola! Calucada! 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 Tô aqui, eu tô na play! Agora o pau vai durar! Maia, o Aman Saboi! Meu Deus, eu não tenho mais! Meu Deus, eu não tenho mais! Que goleiro ruim, velho! Eu queria ser o goleiro Rezel! Aqui o grande astro, cabeça de rolo! Vamo lá, aproveita vingança! Aquele não joga não, marca só uma cirrada aqui! Oi! Não sei marcar mais! Faz esse gol, pelo amor de Deus! Tem pra fazer um gol, esse cara segue! Eu sou a velocidade! Que velocidade é essa, morena? Eu vou cruzar daquele jeito! Toma! Tira! Tira! Tira, tira, caralho! É só um chute, amor! Meteoro de... Desgraça! Nossa, que susto! Exatamente... Agora eu pego ele de jeito! Toma na boca, pai! Vai extrair um dedo! Ah! Cara, é bom em defender, ele é bom em defesa, pô! Meu Deus do céu! Tô jogando contra o demônio! Sou Teudo! Chega na lateral! Tem um anão aqui, véi! UUUU! Empate do dragão! Oh, demoníaca! Oh! Oh, 06! Você é um demônio! Oi! Joga pra mim! Não! Não! Tô do lado, bateu! Oh, venha, pô!